Você já pensou que o seu nível de produtividade tem a ver com a sua motivação? Por incrível que pareça, isso tem a ver e tem uma relação direta. Pare e pense por um instante comigo. Quando nós estamos motivados, consequentemente, produzimos muito. Isso pode ser avaliado tanto nas questões pessoais como nas questões profissionais. Geralmente, o nosso estado de espírito interfere, sim, em nossos resultados. Então, se a produtividade tem a ver com a motivação, que tal criar um plano de motivação para aqueles dias em que a vida não tem sentido algum? Então, tire 30 minutos por semana e crie um checklist, uma playlist com músicas que te inspirem. Termine aquele livro que está pela metade e faça, pelo menos, uma vez por semana, algo que realmente te deixe feliz. E, para finalizar, tenha uma visão de futuro. Um forte abraço! E até o próximo vídeo!